MISERÁVELS BOLINHOS E ATÉ AGORA NADA TEMOS COISAS MUITO MAIS IMPORTANTES PRA TRATAR POR QUE VOCÊ NÃO SAI DAQUI? VOCÊ NÃO SABE QUE É CONTAGIOSA? SIM ENTÃO POR QUE NÃO SE MANDA? EU QUERO QUE ME PEGUEM É POR ES QUE EU TOU DEIO DICER NÃO ESCUTOU POR ACASO ESSA TOSSE QUE O SEU NOIVO TEM? AH SIM, MAS É SÓ UM LIGEERO RESFRIADO O QUE QUE ISSO TEM A VER? PODERIA SER ALGO MAIS QUE UM RESFRIADO HIGIÊNIA PARTE DA MEDICINA QUE ESTUDA A MANEIRA MAIS ADEQUADA DE SE MANTER A SAÚDE MEDIANTE A ADAPTAÇÃO DO CORPO HUMANO AO MEIO QUE SE DESENVOLVE VELÊNCIA! ESTA CHORANDO, KIKO? ESTA CHORANDO, KIKO? ESTA CAVEIRA SIGNIFICA QUE PRERIBO PORQUE A MINHA MÃE VAI MORRER! PRE-MI-GO! ESTA BESCAN cheirá NO HÁ MENOR DUBIAS E RESTAM POUCHAS MINUTAS DE VIDA Mas o professor geral fala sim, disse, as estatísticas não mentem Sem exaltações O senhor já teve gripe forte, não teve? Deixar aqui o seu quarto e não sair, se eu não quiser Então não faça Sabe quem tá aí na sua casa? Ah, monte, para trás Epidemia de gripe O senhor não vai morrer Como? Vou matar o senhor